Ai DJ Vaz, peguei mó brisa esse dia né Fiquei sabendo que existe a tal de república tcheca E fui lá visitar aquilo Ela é tcheca pra lá, tcheca pra cá Não teve jeito Ela toma na tcheca, toma sem parar Toma na tcheca, toma sem parar Hoje vai sentar piranha até sua tcheca aguentar Toma na tcheca, toma sem parar Toma na tcheca, toma sem parar Hoje vai tomar piranha até sua tcheca aguentar Quem mandou cê vim pro baile, quem mandou vim pra casinha Vai tomar piranha, vai tomar sua piranha Isso aqui eu já falei, de novo eu vou falar Isso aqui eu já falei, de novo eu vou falar Toma na tcheca, toma sem parar Toma na tcheca, toma sem parar Cês são de piranha até sua tcheca aguentar Toma na tcheca, toma sem parar Toma na tcheca, toma sem parar Hoje você vai sentar até sua tcheca aguentar Toma na tcheca, então toma na tcheca Eu já falei, que de novo eu tô presente Abandonei o love song, abandonei o consciente Nós que manda, é nós que é o chefe Se eu mandar subir ela sobe Se eu mandar descer ela desce Então senta, vai piranha Eu vou falando de novo Então senta, vai piranha Eu vou falando de novo Toma na tcheca, toma sem parar Toma na tcheca, toma sem parar Se são de peru certeira, até sua chanta aguentar Toma na tcheca, toma sem parar Toma na tcheca, toma sem parar Se são de peru certeira, até sua chanta aguentar Isso aqui é putaria, é 2024 Tal véi piranha tira a roupa e entra pro quarto Tal véi piranha tira a roupa e entra pro quarto Ela toma na tcheca, toma sem parar Hoje ela vai sentar pro criado VDA Oh viado, esse bagulho de república tcheca é mó bom